Considero a presidenta Dilma Rousseff uma pessoa, uma mulher de extraordinário valor, extremamente séria, que tem colocado em ordem o nosso país, que não aceita qualquer mal feito e que tem levado o povo, sobretudo o mais pobre, a passar a ter condições de vida dignas. Nós vamos ajudá-la a elevar o grau de liberdade e de justiça para todo o povo brasileiro, elegendo novamente a presidenta Dilma Rousseff.